Oi crianças, vamos fazer o Riga-Jig-Jig! Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga, aiô, aiô, aiô Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós! Aqui vamos nós! Aqui vamos nós! Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós! Aiô, aiô, aiô Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos I hope, I hope, I hope Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Subimos no trem e bozinamos Bozinamos, bozinamos Subimos no trem e bozinamos I hope, I hope, I hope Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai I hope, I hope, I hope Riga, dig, diga, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga, dig, diga, aqui vamos nós I hope, I hope, I hope Oi crianças Querem conhecer a menina Polly A sua boneca com o Bob e o trem? Menina Polly Tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly Põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Polly Menina Polly deu amor e carinho a sua boneca Atapou com uma coberta e desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor e sorriu quando viu tudo Posso ver que sua dolly está perfeitamente boa Posso ver que sua dolly está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Oi, crianças! Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados Com o Bob e o Trem! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Isso não foi divertido? Nós vemos em breve! Oi crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem! Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é a Irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos Uma vez mais! Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é a Irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem! Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse boa noite. Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr, die Uhr schlägt zwei. Die Maus springt vorbei, Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr, die Uhr schlägt drei. Die Maus ist frei, Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr, die Uhr schlägt vier. Die Maus ist hier, Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr, die Uhr schlägt fünf. Die Maus hat Strümpf, Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 tick-tack. Tickety-tickety-tack, tick-tack, 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 Obrigado.